Oi pessoal, eu estou aqui com o Luiz da LocalWeb. A gente estava conversando um pouco sobre o que ele vai falar, inclusive, no nosso evento, no nosso Expo Fórum, que vai acontecer no dia 30 e 31 de agosto. Luiz, você estava falando para mim que, por conta da crise mesmo, o mercado deu uma modificada e muitas pessoas acabaram entrando como empreendedores, se tornando empreendedores, pequenos empreendedores, no digital, no online, e o e-commerce acaba sendo uma opção. É um pouco disso que você vai falar no evento do Digitalks também, não é? Exatamente. A gente percebeu, principalmente no ano passado, que muitas pessoas que saíram do mercado de trabalho formal e que, enfim, não tinham outra opção, acabaram indo para o mercado para empreender, optando por empreender, e como primeira opção já colocaram o online. Algo que era difícil alguns anos atrás, porque era muito difícil ter uma loja virtual, era muito difícil se preocupar com a logística, e hoje em dia tudo facilitou. É fácil ter uma loja, é mais fácil fazer a logística, e o que a gente quer mostrar é justamente esse caminho que são pessoas que estão se diferenciando, montando e-commerce, investir em nicho, em segmentos que ainda estão crescendo bastante, e que estão encontrando aí o seu meio de sobrevivência e de empreendedorismo mesmo. Vocês, na verdade, vão falar, inclusive, de tendências na internet, não só pre-commerce, e aí sendo o mercado de nicho uma delas, é isso? Exatamente. O mercado de nicho é uma delas. Mas a gente vai falar também de mídia, de funil de conversão, enfim, de mobile, bastante coisa de mobile, que é bem importante, taxa de conversão no mobile está crescendo cada vez mais, então é dando um pouco desse cenário, desse panorama geral. Você pode compartilhar uma dessas dicas que você vai dar lá? Claro, uma que é bem importante, que pode parecer clichê, mas todo mundo fala mobile first. Hoje em dia, mais de 40% das vendas de alguns e-commerce já são via mobile. Você pega alguns cases como Privalha, por exemplo, já tem mais de 80% das conversões via mobile. E tem muita gente que ainda não se preocupou com mobile, que ainda monta uma loja só pensando no desktop. Só que cada vez mais o número de desktops vem diminuindo e de celulares conectados à internet aumentando. Então, quem não perceber isso, vai acabar ficando fora do mercado. Essa é uma dica muito importante que a gente vai abordar um pouco mais a fundo lá no evento. Perfeito, Luiz. Ó, quem quiser saber mais algumas dicas, vale ver o Luiz pessoalmente aí no Expo, no dia 30, 31, dá uma olhadinha na programação. Luiz vai estar lá com a gente, inclusive. Certo, Luiz? Certo, aguardo vocês lá. Obrigada, Luiz.